Vamos lá, vamos tentar contextualizar. Qual é a situação do Benfica? O Benfica está perdendo jogos seguidos, perdendo jogos em casa para os pequenos, e o Porto abriu seis pontos, está no final o Campeonato Português. Então, o Benfica está permitindo que o Campeonato escorra entre os dedos. O presidente lá, Luiz Felipe Vieira, ele é amigo do Jorge Jesus, já fez uma proposta e Jesus rechaçou. O ex-técnico do Benfica, o Bruno Laje, ganhava menos de um terço do que o Jesus ganha no Flamengo. Isso falando desse salário atual, que é parecido com o ano passado, temporada passada. Então, o Benfica não está pagando essa cultura toda para um técnico já há algum tempo. O Benfica não tem grana para fazer grandes investimentos hoje. Ele já teve queda de receita com o sócio-torcedor, ingressos que ele não arrecada mais. O patrocinador máster não deverá renovar. Teve o atraso do fornecedor de material, que o Flamengo também sofreu no meio desse arrolo da pandemia. Então, o Benfica não está nadando em dinheiro. As contas do presidente não foram, foram chumbadas, segundo a imprensa portuguesa. Chumbadas, ou seja, não foram aprovadas em recente reunião dos conselheiros, do pessoal do Benfica. Então, o cenário não é bom. Ele está pressionado, está fazendo o quê? Eu vou trazer alguém com tremendo de um extintor para pagar esse incêndio. É o Jorge Jesus. A torcida vai ficar feliz. O cara está em alta. Em Portugal, todo mundo sabe que ele está deitando e rolando no Brasil. Ele já foi técnico do clube com sucesso. Eu trago o Jesus e já não sei o problema. Ah, vai custar caro? Eu conversei com uma pessoa do Benfica semana passada e estava falando para mim o seguinte. Primeiro, uma coisa interessante. Ele falou, olha, há alguns anos nós íamos ao Brasil e contratávamos jogadores por 2 milhões de euros, 1 milhão e meio. Agora, o Pedrinho, ele até questionou, esse cara falando para mim, que eu acho que é muito caro pelo que o Benfica vai pagar, 20 milhões de euros. Como é que o Benfica vai contratar um Gabigol e vai contratar um Bruno Henrique? Por quanto vai custar o Benfica? Não temos dinheiro. Ele falou, não temos condições de comprar. Não vai dar ao Jesus o elenco que o Flamengo tem. E o que ele vai fazer lá? Ele pode até ir por uma questão de coração. Uma coisa que está incomodando o Jesus também, isso a gente está sabendo, é o calendário, a definição. Porque ele quer jogar, ele quer botar o tipo para correr. Ele não quer ficar parado treinando no CT. Isso incomoda. E não depende do Flamengo. Uma bronca com o Flamengo é a situação. E na Europa a bola está rolando. Então, pode até acontecer do presidente do Benfica prometer mudos e fundos e convencer o Jesus a ir embora. Mas me parece que é uma tarefa bem complicada pela situação do Benfica, especialmente, e pelo momento confortável dentro do Flamengo. Ele sabe que ele tem uma chance muito grande de uma temporada, desde que a bola role, de muito sucesso. E continuar se projetando, inclusive, em Portugal. O Flamengo projeta em Portugal mais do que o Benfica. O Benfica, vamos combinar, fora das fronteiras do país, não há nada. O Benfica tem história. Foi campeão europeu e tudo. Mas hoje, fora Portugal, não tem nada. E para ter alguma coisa, teria que ter jogadores bons. E o Benfica não tem hoje esse poder econômico. Agora, dirigente de futebol, aqui em Portugal, em qualquer lugar, é capaz de qualquer coisa, especialmente quando politicamente pressionado. Então, pode ser que ele faça uma loucura para ter o Jorge Jesus. E acho que os jornais portugueses estão aproveitando, evidentemente, a crise para vender os seus cliques com manchetes otimistas, do ponto de vista do torcedor do Benfica, que está bem furioso com o que está acontecendo. Então, acho que é mais ou menos esse cenário. É possível? Claro, tudo é possível. O cara chega aqui e faz uma proposta maluca e o português vai embora. Mas acho que é pouco provável pelo cenário dos dois clubes e pelas dificuldades que o Benfica está passando nesse momento. Mas aí é aguardar para ver também até que ponto o Jesus pode ser convencido a sair agora. Acho muito difícil no momento que isso aconteça. Teve um boato de Barcelona e não chegou nada para o pessoal do Jesus. Tampouco lá em Barcelona se fala no Jesus. Alguém deu essa, chutou essa bola para o alto e ficou o pessoal discutindo. O Barcelona não é isso. Aliás, o Barcelona não perdeu o campeonato espanhol, né? Está difícil, mas ainda está ali quatro pontos. Venceu bem no fim de semana. Vai se meter nesse negócio agora? Não tem muito sentido também. Qual?